Concedo a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar de forma muito carinhosa o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso e já de antemão, ministro presidente, enaltecer as palavras que vossa excelência pronunciou neste momento na abertura do ano judiciário, que são palavras alentadoras e que ao mesmo tempo recolocam no devido lugar o debate e a discussão que se trava nesses últimos meses em torno da ação, do trabalho e do papel do judiciário brasileiro no fortalecimento da nossa democracia. Então eu quero, já em nome do poder legislativo da Câmara dos Deputados, expressar a nossa solidariedade e a nossa concordância com as palavras que aqui foram proferidas por vossa excelência. Queria saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, exercício Michel Temer, o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador José Sarney, saudar o procurador-geral da República, doutor Roberto Gurgel, saudar aqui também o excelentíssimo senhor diretor-geral do STF, doutor Alcides Diniz, o excelentíssimo senhor presidente do STJ, ministro Ari Parjenga, saudar o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Álvaro Luiz Pinto, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Talazen, o excelentíssimo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ao saudá-lo, saudar também os demais ministros e autoridades do Poder Executivo aqui presentes, saudar o nosso excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, saudar o excelentíssimo doutor Luiz Inácio Adams, aqui advogado-geral da União, e ao saudá-lo, queria saudar todos os advogados, doutores presentes nesta solenidade. Senhores ministros, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Esta solenidade reveste-se de especial o simbolismo ao congregar, na abertura dos trabalhos do Judiciário, os três poderes da República por meio de seus representantes. Trata-se da celebração, mais uma vez, do compromisso com o mandamento constitucional de harmonia e independência entre esses mesmos poderes, base do funcionamento do Estado democrático de direito. Com o objetivo de assegurar o aprofundamento da democracia em nosso país, tal compromisso deve também estar em sintonia, cada vez mais, com as demandas originadas do aumento da participação popular e da conquista de novos espaços de cidadania. São demandas por um executivo rápido e eficaz nos mais variados campos de atividade, por um legislativo capaz de produzir normas compatíveis com os anseios da sociedade, e, enfim, por um Judiciário pronto a garantir a efetividade dos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, é fundamental que os três poderes continuem a trabalhar em conjunto, como vem fazendo, por exemplo, desde as discussões em torno da reforma do Judiciário, aprovada em 2004, e da fixação dos pactos republicanos de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. O primeiro pacto, como aqui já foi bem dito pelo nosso presidente, assinado no mesmo ano da reforma, já redundou na adoção de institutos como a repercussão geral, a súmula vinculante e o rito de recursos repetitivos, além de mudanças nos corpos de processo penal e civil. O segundo pacto, assinado em 2009, por sua vez, adotou como diretrizes a proteção dos direitos humanos e fundamentais a agilidade e a efetivação na prestação judicial e o acesso universal à justiça. E eu também, ministro Peluso, espero que ainda neste primeiro semestre nós possamos concluir os debates e as discussões e assinar o terceiro pacto. Na condição de presidente da Câmara dos Deputados, manifesto o desejo de que neste ano possamos dar continuidade à nossa profícua atuação conjunta com harmonia e independência, ao mesmo tempo em que expresso a homenagem daquela Casa Legislativa ao Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Tenho aqui, nestas palavras, a nossa solidariedade e o nosso compromisso de continuar atuando no sentido de defender e de sustentar a legitimidade e a importância do Poder Judiciário brasileiro no fortalecimento da nossa democracia. Ao longo de trajetória mais que secular, o Supremo Tribunal Federal zela pelo cumprimento dos preceitos constitucionais, pela manutenção do Estado de Direito e pelo equilíbrio entre os poderes. Missão árdua a qual gerações de ministros vêm se dedicando com prudência e serenidade para exercer suas atribuições mesmo nos momentos mais difíceis. Iniciando-se o ano judiciário de 2012, faço mais uma vez votos de que essa tradição siga inspirando a atividade da nossa Suprema Corte, bem como a realização do sublime encargo de que está investido o Poder Judiciário. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos